E aqui está o meu último vídeo de teorias e previsões antes do lançamento do capítulo 13 do mangá do Boruto 2 Blue Vortex. Vamos falar sobre uma possível ajuda que o Boruto pode receber na luta contra o Jura e também se o Sasuke morreu. E aí, será que é o fim da linha para o pai da Sarada? Obviamente que para entender do que eu estou falando, tem que assistir esse vídeo até o final. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo inédito. E para os inscritos do canal, aqueles inscritos mito que me acompanham mais tempo, comenta aqui embaixo a palavra pedra. E bora lá! E não deixar o like e não se inscrever é corno. Como vimos, o capítulo 12 terminou com o Boruto em apuros. Jura quer eliminar o ninja renegado, que está no chão e gravemente ferido. Nesse cenário, o sujeito vai precisar das forças dos seus aliados para conseguir fazer alguma coisa contra o vilão. Primeiramente, temos que lembrar que enfrentar a Shinju é sim uma opção. Porém, não uma única. Boruto, por exemplo, poderia escapar. Obviamente que ele está ferido e isso dificulta as coisas. Porém, ele tem os seus companheiros ao seu redor. Sarada e o seu mestre Konohamaru poderiam sim fugir como garoto e levá-lo para um lugar seguro. Porém, é complicado eles fazerem isso, uma vez que eles têm o Jura malvadão na sua cola. No capítulo 12, foi revelado por Delta que o inimigo estava muito longe e isso é um ponto positivo para o Boruto e os outros. Eles têm algum tempo até o Jura chegar aonde eles estão. Porém, se locomover como alguém ferido sem forças para se levantar não é uma tarefa fácil. Então Sarada e Konohamaru podem ter problemas de locomoção. Neste cenário, o Kawaki poderia entrar em ação, não só lutando para proteger o seu irmão. E aqui um parêntese, coisa que não faz muito sentido, uma vez que ele quer matá-lo. Ou até mesmo usar o seu poder ocular para criar um portal e levar o Boruto e os outros para outra dimensão. Creio que uma eventual ajuda do Kawaki passa diretamente por conta da influência do Shikamaru. Do contrário, fica difícil ele ajudar o seu irmão. Como eu disse anteriormente em outros vídeos, poucos ninjas teriam uma capacidade de enfrentar o Jura em um mano a mano. Porém, lutar não é a única forma de ajudar o Boruto. Eu já falei que escapar também é uma possibilidade, porém não é a única. Sabemos que Jura quer Himawari e também eliminar Boruto. Como vimos em capítulos anteriores, a filha da Hinata está como a Kurama e agora está super poderosa e com muito potencial de crescimento. Uma de suas novas habilidades foi a habilidade de cura e é este o ponto da nossa primeira tese. Poderia a Himawari curar o seu irmão? A resposta é sim, porém é meio complicado. Sabemos de sua capacidade de cura, porém para que isso aconteça ela precisa estar no campo de batalha. A menina foi derrotada por Jura e estava desacordada. Não sabemos ao certo se ela está longe ou perto do Boruto. Tudo porque o ninja gordinho e Sumire aparentemente levaram uma garota para outro lugar por ordens do Konohamaru. O fato é que independente da menina estar perto ou longe, ela precisa acordar para curar o seu irmão. E com toda a certeza estando perto ou longe de Boruto, uma vez acordada, Himawari voltará ao campo de batalha para ajudar o seu irmão Kawaki e também curar o Boruto. Veja como esta situação não é tão fácil quanto parece. Mas com toda a certeza se a Himawari curar o Boruto, o ninja renegado estaria fortão para enfrentar o Jura de igual para igual. Uma vez que o Borutinho é estupidamente forte e para derrubá-lo só se o inimigo sendo um Zé Costinha mesmo. É mesmo, é? Outro fator que pode ajudar o Boruto a se livrar da morte é a alma espinhosa. Sim, ela pode ajudar o herói da história. Não sabemos muito a respeito deste objeto. Porém, a alma espinhosa pode fazer Jura recuar. Como sabemos, o Hidari foi aniquilado por Kawaki e talvez Jura possa ressuscitá-lo através deste objeto. E é aí que começa a minha segunda tese. Será que o Sasuke morreu? Não sabemos nada sobre o quão fundo é a ligação entre as árvores divinas e as pessoas que foram presas nas árvores. Poderíamos fazer uma ligação entre Hidari e Sasuke. Eu, inclusive, já fiz um vídeo falando a respeito do Sasuke estar livre como a queda do Hidari. Então, assim que este vídeo acabar, eu vou pedir para você assistir este outro vídeo também. Porque ele tá top demais e eu garanto que você vai gostar. Vou deixar o link deste vídeo no comentário fixado. Fechou? A verdade é que o contrário também pode acontecer. Como a morte do Hidari, Sasuke pode ter ido pra Vala também. Para explicar esta situação, vou dar um exemplo de Dragon Ball. Piccolo e Kami-sama, se bem que aqui é um pouco diferente. Uma vez que o Kami-sama e o Piccolo são basicamente a mesma pessoa. Dito isso, em Dragon Ball, se um dos dois morresse, o outro morria junto. Coisa que de fato aconteceu contra o Nappa na saga dos Saiyajins. Aqui poderíamos fazer a mesma associação. Se o Hidari morrer, a pessoa que deu origem à sua existência, no caso o Sasuke, poderia morrer também. Essa é uma boa questão, porém eu acredito que não. Analisando a batalha do Hidari contra a equipe da Folha, vimos que o Boruto não parecia hesitar em matar o Hidari. Ele apenas não carregou aquele Rasengan Zohiko o suficiente para eliminá-lo porque não teve tempo. Sendo assim, da mesma forma que ele sabe que precisa da alma espinhosa para libertar o seu mestre, ele também sabe que destruir o Hidari não me iria trazer dano ao seu mestre. Porém, essa é apenas a minha opinião. Então, para que fique claro, mesmo com a morte do Hidari, eu não acho que o Sasuke tenha sido afetado com isso. Manos, daqui a pouco vou falar sobre a data de lançamento do capítulo e também quando saem os spoilers. Mas antes, tenho um pedido especial. Ai, que delícia! Com toda a certeza do mundo, vocês podem fazer a diferença para o crescimento do nosso canal. Então vou pedir para você três coisas. Coisas simples e que não vão te custar nada. Deixa like, comenta e se você puder, clique no botão Hypar. Pode ter certeza que com isso você vai me ajudar demais no engajamento desse vídeo aqui no YouTube. E caso você não saiba o que comentar, eu te ajudo. É só você deixar as suas teorias nos comentários. Eu vou ler todos os comentários. Além disso, você pode dizer o nome do seu personagem favorito do universo Naruto, o nome da sua cidade, ou então você pode responder as duas perguntas. O Sasuke morreu junto com o Hidari? Ou a Himawari vai curar o Boruto? Turma, eu conto com vocês. Lembrando que os spoilers do Boruto começam na próxima quarta-feira. E o capítulo será lançado no dia 20 de agosto. Para não perder nenhuma novidade, se inscreve e ative o sininho das notificações. Tamo junto e até a próxima! Tchau!